Oi, gente! E aí, como vocês estão? Está começando mais um Diário de Universitário e hoje estou aqui na Fazendinha da Univale para saber mais sobre o curso de Agronomia. A agronomia combina conhecimentos das ciências exatas, naturais, econômicas e sociais. Com isso, busca melhorar a qualidade e produtividade de plantações, rebanhos e produtos agropecuários. E eu conheci vários ambientes de estudos destinados a essas atividades, como a plantação de milho, o solo fértil preparado para o cultivo e o setor de caprinocultura leiteira. Estamos aqui hoje com os alunos Rafael e Poliana. E agora eu vou começar com a pergunta que, assim, é de ler ou fazer, que é a curiosidade minha e do público. Por que você escolheu cursar agronomia? Eu acredito que seja pela minha família. Os meus pais, eles são também pequenos agricultores, né? A minha mãe e o meu pai. Eu sou de Arasfair, do Valdequitionha. Hoje, atualmente, a minha mãe, por motivo de saúde, ela não trabalha mais com agricultura, né? Mas o meu pai se mantém na sua propriedade. Então, eu imagino que eu não posso fugir das minhas raízes, né? Eu tenho um irmão também, que formou recente em engenharia agronômica. E tenho outro irmão também, que é formado em técnico agropecuário. Ficou tudo ali na família. Exatamente. E você, Rafael? Por que você escolheu cursar agronomia? Teve alguma inspiração na família? Então, a agronomia, pra mim, caiu de paraquedas, porque não era a minha primeira opção de vida acadêmica. E como eu já venho do interior, venho do Conselho Pena, e como a minha família também tem esse meio envolto, no meio da agricultura, que a gente cultiva café no Alto São José, hoje em pequena escala, mas a gente produzinha em grande escala. E também por curiosidade, né? Eu entrei em contato com a Univale há um tempo atrás, procurando, primeiramente, saber a grade, né? Dos cursos. Aí eu analisava, olhava, falava, não é isso que eu quero. Aí até que veio a curiosidade de agronomia, e esse ano eu pude ingressar, sou o calorinho na agronomia, eu pude estar ingressando esse ano na agronomia. Entendi. E o que é cursar agronomia? Olha, pra mim é tudo muito novo, né? Porque a agronomia vai além do que os olhos da gente conseguem ver. Você está no primeiro período, mas já tem uma noção do curso. Isso. Assim, a gente atende aos detalhes. O foco do agrônomo é estar ali com um olhar crítico e sempre buscando inovar, porque a agronomia tem um campo muito vasto a se tratar, né? Como também são várias áreas, porque são inúmeras, inúmeras áreas. E nesse método de olhar crítico nosso, a gente precisa, primeiramente, olhar o que está acontecendo e tentar trazer uma solução que seja de fácil comunicação com, no caso, o agricultor, que é o nosso cliente primário, né? E também o que for pra ser sanado, né? Hum, entendi. Poliana, o que um agricultor faz? Qual a profissão que ele pode exercer? Como o Rafael falou, tem inúmeras aí, mas cita algumas pra gente ter uma noção maior. Acho que uma das principais atividades do agricultor é de cuidar, né? De lavrar a terra. E pensar em a palavra lavrar me faz lembrar desde a criação de todas as coisas, né? Quando Deus criou o mundo, a palavra de Deus diz que ele plantou o homem sobre aquele jardim. E plantou com aquele propósito de cuidar e de zelar. Então o agricultor, ele tem essa finalidade e esse propósito, né? E eu imagino que dentro da agronomia, como foi falado pelo meu colega, né? Das grandes possibilidades que o custo tem, eu paro pra pensar que tudo que nós sentamos na nossa mesa hoje pra alimentar, né? Vem da agronomia, né? Eu acho que são vários cursos, várias formações, né? Eu vejo três principais, né? Vou puxar a sardinha pra agronomia, a medicina e a educação. Mas dentro das três eu ainda vejo a agronomia como base. Por quê? Porque não há saúde sem alimentação. Não há educação sem alimentação. Então tudo que está na nossa mesa hoje, tudo que está pra nosso sustento, vem da base da agronomia. Então eu acho um curso de suma importância, né? Pra vários quesitos, né? Dentro da nação, dentro da nossa vida, dentro de um sonho a conquistar. É base. E agora eu quero saber, Rafael, qual a sua área de atuação? Você ainda está no primeiro período, tem muita coisa pra ver, mas você já tem uma área de atuação que você quer seguir? Então, como eu ainda estou no primeiro período, né? Tem muita coisa pra eu ver ainda no decorrer de todo o curso. Só que eu tenho um apreço bem grande por ruminante de grande porte. Aí, assim, creio eu que ou é isso ou é pesquisa. Que é uma parte também que eu gosto muito. O que é isso, hein? Minante? Ruminante. Ruminante. É boi. Vamos colocar assim, pro melhor entendimento, pessoal. É boi. Entendi, entendi. Legal, hein? Gente, eu falo, meu programa, ele é cultura também. E, Poliana, qual que é a sua área de atuação que você quer seguir? Você está no quinto período, já deu pra ter uma noção? Olha, acho que agronomia, todo dia você vai se descobrindo, né? No decorrer do curso. Mas eu gosto muito da extensão rural, né? Da assistência técnica, ir ao campo. Imaginando que, quando você olha a amplitude que a gente tem no campo do grande produtor, do médio, do pequeno, quando você tem a oportunidade de ir ao campo, você dá condições pro pequeno que não tem a condição de vir a buscar assistência técnica. Então, eu acho que quando você vai, você tem mais oportunidade de construir o seu trabalho, a sua profissão, o curso na vida dos produtores. Então, agora vamos para as respostas aos meus seguidores. Eu, lá no meu Instagram, coloco uma caixinha de perguntas para os meus seguidores colocarem a dúvida para a gente responder aqui. Então, a primeira foi a Isabela Andrade que perguntou, como são as práticas do curso? As práticas do curso de agronomia acontecem em laboratórios, né? Durante a semana. E as práticas que acontecem aqui na Fazendinha Experimental acontecem todos os sábados, na parte da manhã. E, além daqui da Fazendinha Alimental, nós temos a Casa de Vegetação, que é a parte mais de produção de mudas. E também nós temos a parte de criação de pequenos animais. E temos a área, né? Que está em construção, que é um projeto da Capinocultura Leiteira. Esse projeto da Capinocultura é um projeto em parceria com o curso de agronomia da Univale, juntamente com a Barbosa e Marques, além de outras instituições parceiras. O propósito e o objetivo desse projeto é de fomentar, além de pesquisas dentro da universidade, é também de dar condições para o produtor produzir, criar a cabra para produzir o leite e comercializar na Barbosa e Marques, já que hoje ela está instalada dentro do Governador Valadares. Então, isso também dá viabilidade, tanto para o laticínio e também para os produtores. E o Pedro Claudio perguntou, a maior parte do curso é prática? Então, o curso ele meio que mescla os dois, porque lógico que nós temos a prática, né? Só que a prática é um complemento para a gente. A gente precisa de estar ali na sala de aula, no dia a dia, para a gente pegar. E a gente coloca o nosso aprendizado de sala de aula aqui, que é algo que a gente vem trazendo, principalmente agora. Nós temos o plantio de milho, né? E como já foi falado, nós temos o projeto também da Capinocultura. E agora, a Giane Neves perguntou, como é a área de atuação aqui em GV e na região? Eu acredito que tem uma demanda muito grande, né? Até porque a gente é uma região de grandes produtores, né? De médios produtores e também de pequenos produtores. Então, quando a gente olha para essas três classes, a gente vai pensar em uma diversidade de produção. Então, também a gente vai ter uma diversidade de demandas. Então, eu imagino e acredito que é uma região muito propícia para a atuação dos profissionais da agronomia. E a Júlia Paoli perguntou, qual que é a duração do curso? Então, a duração do curso é dez semestres, né? No caso, são cinco anos. Que muita gente tem aquela ilusão de ser uma coisa assim, que não é. Lamento informar que você entra. Vem sofrer conosco um pouquinho. Se você ainda não me segue, me segue lá, que a sua pergunta pode estar aparecendo aqui no próximo programa, tá bom? E eu quero saber, para a gente encerrar, para fechar com chave de ouro, eu quero saber quais são as suas expectativas para a continuação do curso e depois quando sair também. Resume em poucas palavras. Então, eu até cheguei a brincar do sofrio conosco, porque eu estou no primeiro período, dizem que sempre é o mais pesado. Então, nós estamos nele. Mas, assim, eu tenho mais ainda quatro anos pela frente e eu espero contribuir para a nossa região, né? Que é uma região muito escassa de agrônomo, que o pessoal vem de fora, para a nossa região, porque não tem. Infelizmente, é um mercado que aqui nós temos uma grade muito grande, só que é um pouco profissional para exercer a área, né? E eu pretendo, se eu não mudar ainda de pensamento, seguir no manejo de ruminantes, né? Entendi. E você, Poliana? Resume para a gente aí, o que você espera? Olha, eu ainda tenho dois anos e meio pela frente, né? Mas as expectativas são grandes, né? Em concluir o curso e de sair ciente de construir algo na vida de alguém, né? Então, é um sonho, né? Eu acho que sair do interior para a conquista de um sonho e voltar a realizar do meu sonho e realizar do sonho dos meus pais também. Foi esse o nosso programa de hoje. Quero agradecer aos convidados. Se inscreve no canal, deixe seu like, faça um comentário aqui que a gente vai estar vendo também. E até o próximo com um novo curso e novas experiências. Tchau! Tchau!